Tenha equilíbrio, estabilidade e segurança, prospere. A intenção é focar na respiração, ter equilíbrio, estabilidade, segurança no dia a dia, contatar a energia e acreditar no que acontece como fruto de suas escolhas claras, objetivas, assertivas. Sente-se confortavelmente, mãos viradas para cima sobre suas coxas, pés no chão, olhos fechados, volte a mente para o seu interior, aprofunde sua respiração lenta e calmamente. Pode imaginar a terra onde pisa, o solo onde está, lhe dando segurança, estabilidade e equilíbrio. Mexa seus pés no chão, ponta dos dedos, lateral externa, calcanhar, lateral interna. Sinta seus pés bem apoiados. Fixe sua atenção entre suas sobrancelhas e imagine no centro do planeta Terra, ao respirar, uma energia de compaixão, de equilíbrio, de estabilidade, que sobe penetrando pelos seus pés, passa por todo o seu corpo, seguindo até sua cabeça. Observe a força da energia do planeta, vindo do centro da Terra, subindo pelo corpo até o alto da sua cabeça, como vontade de viver. Memórias e pessoas esquecidas, excluídas, abandonadas, podem surgir e lembrar de sua avó paterna, segundo a essência divina dela, ainda que não a tenha conhecido, com mais ou menos 18 anos na plenitude da vida. Você caminha por um lugar tranquilo, vê uma trilha, segue nessa trilha até chegar a uma árvore frondosa e sua avó paterna aparece. Você sente a presença sutil, divina dela. Quanto mais você observa a energia vindo do centro da Terra, respirando, mais percebe atentamente pequeninas ondulações no seu organismo. Da sua testa, as ondas de energia terrestre se expandem para o coração. E do coração para todas as células do seu corpo, que o inundam agora desde seus pés a sua mente e se movem em todas as direções infinitas, norte, sul, leste e oeste. Sem perceber, sua avó paterna surge sentada próxima de uma enorme árvore frondosa. Você agora a vê sorrindo e chega até ela, ainda que não a tenha conhecido ou tenha alguma questão pessoal a resolver com ela. Senta-se ao lado dela enquanto sua avó cantarola uma oração baixinho. Criador universal, Deus, é seguro sentir as ondas terrestres de equilíbrio, de estabilidade, de segurança, a grandeza de Tua presença a partir de agora em mim, no entorno e do entorno para para mim e minha família. É seguro, minha querida neta, sentir o fortalecimento da Tua presença, Deus, no organismo, na vida, a cada respiração, segundo a segundo, contatando o solo que piso e o reino mineral equilibrado. Gratidão por mim, pela minha neta, ascendentes e descendentes. Gratidão. Sente ondulações de cura que trazem claridade à profundidade de seu organismo físico, ao seu corpo emocional e sua mente desacelera. Observe as ondas de energia terrestre, poderosas, ondas de amor por viver no planeta Terra, se espalhando das suas sobrancelhas para a sua testa, por todo o seu organismo. São ondas de amor à vida, à terra, ao solo onde está. Sinta seu corpo se equilibrar, sua mente acalmar, curas acontecerem por estar em equilíbrio, e você se afasta da vovó paterna. Despedem-se. Ela segue o caminho dela e você retorna pela trilha ao lugar onde iniciou este processo. Mexa seus pés e mãos, trazendo a sensação de equilíbrio, estabilidade e segurança passada pela vovó paterna. Quando retornar aos afazeres do dia, mantenha a sensação amplificada de equilíbrio, estabilidade, segurança e amor à vida em você. Pode plantar na terra junto uma semente de vontade de viver e seu sonho florescer, prosperar com a sua avó paterna no seu coração. Devagar, abra os olhos. Bata os pés no chão, contando de um a dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenha um dia excelente. Escreva como se sente ao deixar as ondas de equilíbrio, estabilidade e segurança fluírem, prosperarem em você.